Passar uma tarde lá em Búzios, fazendo stand-up lá em Búzios, na praia de Aretei. Maravilhoso! Bem-vindos a Breja Maníacos! Mais uma vez trazendo uma cerveja da cervejaria Búzios, dessa vez uma Session IPA, a Aretei. Aretei! Um lado novo pra você! Várias canções! Vários! Estão muito musicais hoje! E aí? É uma cerveja mais leve, né? Com relação à IPA. É uma Session IPA. Para você que nunca comprou esse canal, vou explicar mais uma vez o que é Session. Diga aí, diga aí. Marcel Reis gosta. Session é a versão light de IPA. Session IPA. Toda vez que você vê o termo Session, vai ser um light daquele estilo cervejeiro. Mais tranquilo na Amargo. É, mais diminuído no IBRU. Mais tranquilo, mais minha cerveja estressadora. É. O jeito que você vê. Eu tô estressado, vou virar uma Session. E, teoricamente, um drink é muito maior. É isso aí. Eu acho que, assim, o termo Session combina muito... Você já foi a Buzes? Eu já fui a Buzes. Quem foi a Buzes? O Session combina muito com Buzes. Aquelas praias maravilhosas de Buzes. É, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E a ADT é uma delas. Essa aqui, ó. É uma cerveja, uma Session IPA. Com 35 de IBU. Temperatura de serviço específica, ó. Ideal pra... 4 a 6 graus. Obrigada. Aí, eu tinha tido a sua cobertaria. Obrigada. Temperatura de serviço. E o copo ideal para ser consumida é um IPA Glass. IPA Glass. Tem até a foto dele aqui. É idêntico. Tô copiando mesmo aqui no rótulo. A gente já falou sobre essa cervejaria. Falamos sobre as praias de Buzes, né, cara. É... No... Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Você que não curte lá. Tem vários hotéis, pousadas, resort pra... Passar lá. E é bem bacana, realmente. E é claro que você, se não tiver o copo IPA lá na praia, você não vai ter o copo IPA. Ou você... Vai no copo que eu acho que tem lá. O que vale é beber a cerveja. É verdade. Né? Cerveja pode ser consumida da maneira que... Se quiser. Se quiser, cara. Sem frescura. Porque você não precisa de cerveja para estar inserido socialmente. Mas se beber, você pode beber da maneira que você achar melhor, meu amigo. Aqui é só um bate-papo. E sem mais delongas... Vamos beber. Vamos beber. Cortou. Quebrou o copo. Silêncio no estúdio. Bom, vocês viram que eu quebrei o copo, né? Foi no movimento ninja aqui, mal calculado. Sem ver. Peço desculpas. Mas vamos ao que interessa. Vamos provar a cerveja. Com uma saúde de espuma. E aí... Vamos brindar, né? Vamos lá. Bora brindar. Saúde. Saúde. Leve aroma provendente de uma sessha hípa. Não é aquele aroma hipônico, diríamos assim, né? não mas ela tem uma sete um aroma corresponde ao estilo e é realmente uma cerveja session vou começar eu adoro falar sério sempre as mesmas coisas é uma sessão hipa classicona também acho bem padrão límpida assim brilhante com a boa formação de espumas a espuma bem você não consegue ver mas a bolha tá bem igualzinho aqui bem aromática não é como uma session hipa pede ela não é bastante lupulada né ela tem aquela refrescância aquela tranquilidade como o augusto gosta de dizer mais predominante uma cerveja muito boa uma mata 8 e meio bom uma cerveja que você falou que ela ela tem uma ela não parece ser filtrada né ela parece ser filtrada a cerveja mas assim é eu acho uma cerveja para quem para quem tá tá entrando mais logo que eu falar para quem tá entrando no mundo cervejeira uma cerveja legal para você sentir o amargor do lupo não gosta do lupo muito forte é uma cerveja que é ideal porque ela é refrescante ao mesmo tempo não compromete a amargor da pessoa sentir uma incomodada e tal para mim é uma cerveja muito boa dentro do padrão que você falou né classicona mesmo para mim é uma nota 9 para essa cerveja eu acho um modelo da session é o seguinte por exemplo é búzios cerveja é assim sim sim acho que o nosso paladar muda muito né é verdade é fazer a uma analogia aqui com ele é referente a alimentação quando a gente tem determinado idade de gosto de faz food independente de marca e aí você vai crescendo você já procura uma alimentação mais saudável é mesmo que gosta daquela gordura você vai procurar uma algumas coisas de maior qualidade o mesmo a coisa serve para cerveja porque fazendo a analogia o lúpulo é nada mais do que o tempero da não sei se a cerveja fosse comida o lúpulo seria esse tempero aí é cerveja e alimento é cerveja e alimento e eu acho bacana porque a proposta é cervejaria abusos quem conhece ficar na região dos lagos é o nome das praias e uma ipa aí para uma ótima excelente ipa aquela clássica ela não vai te dar o brincadeira pra você passar na praia tomando a cerveja e ela entrega essa proposta é e por isso é esse sexo aí bem bacana é resumindo né concluindo assim concordo com a avaliação deles ela tá dentro do estilo tá aquela clássica session e se você olhar até assim o espetáculo da natureza você vai visualizar o que a luzes a praia ao fundo o mar e o céu azul as que remete você pode fazer o estendap isso aí visualiza o estendap e pela perfeição da natureza é nota 9 e meio olha arrasou arrasou nós participamos até de eventos que tem acesso a gente provou que a gente consegue beber o tempo todo você consegue beber mais tempo né você consegue se manter bebendo mais tempo com a sessão e é verdade é isso aí é isso siga o nosso canal ativa o sininho para receber as notificações fica a gente no instagram tem sempre novidade acontecendo por lá e se dirigir não beba e se for beber chama a gente